Estou no condomínio Bay Hill, o condomínio mais tradicional da região de Dr. Phillips e eu vou mostrar pra você uma casa que acabou de entrar no mercado. Meu nome é Bruna Sereno, sou especialista no mercado imobiliário da Flórida e ajudo estrangeiros, compradores de todo mundo a comprarem e a investirem aqui. A história do Bay Hill começou nos anos 60 e ficou conhecida por ser o lar de uma das grandes lendas do golfe, o Arnold Palmer e preserva até hoje um dos melhores campos de golfe do mundo e participa do circuito PGA de golfe anualmente. Hoje, belas casas cercam os campos de golfe e avenidas arborizadas com jardins floridos trazem aos moradores um lugar com ar de campo no coração da cidade. Eu estou nessa casa de 541 metros quadrados, de 5 quartos e 5 banheiros que traz a verdadeira sensação do que é morar aqui no Bay Hill. A casa é totalmente automatizada e você pode controlar todos os comos de onde você estiver. No andar principal da casa, você ao entrar já se surpreende com um belíssimo chandelier, com o pé direito super alto e uma charmosa sala de jantar. Ainda neste andar, você encontra uma ampla sala de estudos e uma sala de jogos que você pode aproveitar junto com a família e amigos. A cozinha tem duas ilhas separadas e se integra com a sala e a mesa de jantar e a vista para o golfe é o complemento que deixa esses ambientes ainda mais especiais. Você ainda encontra uma suíte, dois quartos e um banheiro completo. Chegando já no andar superior, logo à sua direita está o escritório que é completo e perfeito para quem gosta de ter essa estrutura em casa. E ao final do corredor, mais um quarto. A suíte master é um verdadeiro convite ao deleito. A varanda tem vista para o campo de golfe e para a área externa. Dentro do banheiro, você pode ouvir a sua música preferida enquanto utiliza a banheira ou se veste no closet duplo. A área externa foi recentemente toda reformada para os proprietários desfrutarem da vista maravilhosa que é o campo de golfe. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri